Quanto tempo duram as resoluções de ano novo? Segundo um levantamento feito pelo Strava, não sei se você conhece, mas o Strava é um aplicativo que muita gente usa para anotar atividades como corrida, ciclismo e até mesmo natação, não duram muito. O Strava fez um levantamento com mais de 800 milhões de atividades registradas no ano passado e ele observou que a maioria das pessoas desiste da resolução de seguir, por exemplo, um plano de corrida, de atividade física, ou o que seja, no dia 19 de janeiro. Pensa só que loucura que é isso. A pessoa decide passar o ano todo se movimentando, mudar o estilo de vida, arrumar tempo na agenda dela para fazer isso, acordar mais cedo, tirar outros compromissos, parar de gastar tempo com atividades talvez infrutíferas para se dedicar a isso, e ela não dura nem 20 dias, não dura nem 21 dias. Então, é bastante preocupante ver como que as pessoas tentam desistir das coisas. E não porque é preocupante, porque coitadas das pessoas, como se fossem os outros que são assim, mas na verdade, porque todos nós temos um pouco disso na gente. Eu não sei você, mas eu não sou uma pessoa muito especial, assim. Eu sou uma pessoa com muito mais força de vontade, disciplina, inteligência, assim, do que outras pessoas. Na verdade, todos nós somos humanos e temos nossas falhas. A gente tem dificuldade em mudar velhos hábitos. É natural, faz parte. É por isso que eles são hábitos, porque é difícil de mudar. E é por isso que é tão difícil acatar novas resoluções, mudar o estilo de vida, por exemplo, aprender um novo idioma, ou emagrecer com saúde, mudar a alimentação, entrar numa certa rotina de treinos. Justamente porque tudo isso envolve dar uma boa reprogramada, não só na nossa rotina, né? Da gente criar tempo para fazer essas atividades, às vezes gastar também mais atenção, mais energia naquilo, e até mais dinheiro com cada uma dessas atividades, mas também nossos próprios hábitos mentais, as próprias coisas, crenças e costumes que estão arraigados, presos na nossa mente, enraizados na nossa cabeça, no nosso jeito de ser pelos últimos, talvez, vários e vários anos. Então, tudo isso é para lembrar por que é tão difícil de a gente mudar hábitos. Mas, esse aqui não é um áudio triste, esse é um áudio para você ser feliz. É um áudio para te lembrar que é possível, sim, apesar de tudo isso, mudar hábitos. Eu sei disso, que mudei vários dos meus hábitos nos últimos anos, inclusive da alimentação, inclusive de ler mais, por exemplo, ler dezenas de livros por ano, e também porque a gente vê a olhos vistos milhares de clientes nossos conseguindo mudar os hábitos também. Vários dos nossos alunos que conseguem mudar. Agora, tem gente que, às vezes, vê um treinamento nosso em vídeo, acompanha as aulas, vê os materiais, segue os livros e os materiais que eles adquirem, e consegue mudar os hábitos sozinhos. E tem gente que tem um pouco mais de dificuldade para quem a influência das pessoas ao redor, o marido, a família, os amigos, colegas de trabalho, enfim, do ambiente ao nosso redor mesmo, são mais fortes. Essas pessoas têm mais dificuldade de mudar sozinhas. E está tudo bem. Cada um está em um lugar, e algumas pessoas têm mais facilidade com umas coisas, outras com outras coisas. Mas a boa notícia é justamente que para essas pessoas que têm dificuldade por não estar num ambiente motivador, num ambiente onde todo mundo apoia suas novas mudanças, suas novas atitudes, mesmo essas pessoas conseguem agora ter acesso a um ambiente selecionado com outras pessoas motivadas e com a orientação correta, justamente por meio do nosso desafio de 21 dias. Nosso desafio tem uma proposta simples, que se chama do zero a low carb em 21 dias. Então, você vai ser levado do absoluto zero, mesmo se você não sabe nada sobre esse estilo alimentar tão poderoso, até a implementação de hábitos de uma rotina baixa em carboidratos de sucesso. E a gente vai pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo e te ajudar em cada etapa desse caminho. A gente está com as vagas abertas para esse desafio agora, e vai ser um prazer te ajudar a fazer essa mudança de hábitos. Afinal de contas, a gente já está, hoje enquanto gravo esse áudio, no dia 5 de janeiro. Muita gente já deve ter desistido das resoluções, mas boa parte vai desistir no dia 19. Eu não quero que isso aconteça com você. Muito pelo contrário. Eu quero te ajudar a fazer uma mudança que vai começar agora em janeiro, mas cujos resultados, cujos frutos você vai colher pelo resto do ano e talvez pelo resto da vida. Então, aqui embaixo eu vou deixar um link para você se inscrever no nosso desafio. Também vou deixar um link para a reportagem do Strava que eu mencionei, que eu estava lendo hoje de manhã e fiquei bastante impactado em saber que as pessoas não duram nem um mês nas suas resoluções. Não quero que isso aconteça com você, quero ajudar você pessoalmente a ter resultados e poder contar com você como mais um dos nossos casos de sucesso, tá bom? Isso motiva a gente demais e vai ser um prazer ter você com a gente nesse desafio. Um forte abraço!